Pois é, pessoal, vamos falar de um outro caso que aconteceu ontem, a gente ficou meio perdido com esse negócio de live do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que estava rolando a live, estava rolando uma busca e apreensão na casa do Donald Trump, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Isso é algo extremamente grave, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Carlos, o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou contar primeiro o que aconteceu, porque contando não parece algo tão sério assim, mas na prática tem implicações terríveis e pode significar aquilo que eu já venho falando há muito tempo, o desespero da esquerda que sabe que não consegue se manter no poder, sem golpe aqui no mundo todo, na verdade, nos Estados Unidos também. Pois bem, o que aconteceu? O FBI, que é a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, fez uma busca e apreensão na casa do Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. O Trump tem várias casas lá nos Estados Unidos, muito rico, tem muito dinheiro, e a maior delas é essa que fica na Flórida, era uma mansão, uma casa, um clube, sei lá, e o Trump transformou na casa dele. Enfim, o FBI foi lá e entrou com uma ordem de apreensão de documentos, e de fato, existe uma parte da casa que é os escritórios do Trump, em que ele tem um monte de coisa, ela tem um escritório todo montado lá na casa, e ali que o pessoal do FBI concentrou as buscas, levaram várias caixas de documentos, todos os documentos que eles conseguiram encontrar, inclusive arrombaram o cofre do Trump para levar os documentos que estavam ali dentro, e levaram tudo para uma investigação. Não há comunicado oficial sobre a que se refere essa busca e apreensão, mas o que estão falando é o seguinte, quando o Trump saiu da presidência, ele havia levado consigo alguns documentos que incluíam documentos confidenciais, então era material que estava na Casa Branca, e que ele teria levado para essa casa de Mar-a-Lago, documentos confidenciais do governo americano. E houve, parece que, uma preocupação do pessoal, pediram para ele retornar o documento, e ele levou um tempo para retornar esse documento, acabou que levou três a seis meses para retornar esses documentos para a Casa Branca, para o National Archive, ou seja, o Arquivo Nacional lá dos Estados Unidos. Esses documentos que seriam documentos confidenciais, que ele, como não era mais presidente, não poderia mais ficar com a guarda daqueles documentos. Só que aí, o que acontece, surgiu a suspeita, ou algumas pessoas suspeitam, que ele pode ter feito cópias desses documentos, que ele pode ter feito alguma duplicação, ou pode ter algum documento que ele não retornou propriamente para a Casa Branca, e daí seria essa a investigação que está sendo feita, se ele manteve documentos confidenciais nesse sentido, e não teria devolvido esses documentos para o Arquivo Nacional, ou teria feito cópias desses documentos e mantido lá na Casa dele. Isso é lógico, está pela lei lá deles, um juiz autorizou e coisa e tal, mas é estranho você ver esse tipo de coisa, porque é a primeira vez na história dos Estados Unidos que uma busca e apreensão desse tipo é ordenada contra um ex-presidente. De fato, existem vários casos suspeitos desse tipo, só para lembrar um desses casos, o caso dos e-mails da Hillary Clinton. Vocês lembram, a Hillary Clinton, vocês lembram quando o marido dela foi presidente e depois quando ela foi ministra das Relações Exteriores com o Obama, ela manteve um servidor de e-mail na casa dela, no escritório dela, em que os documentos confidenciais passavam por lá o tempo todo, e isso gerou inclusive um escândalo na época, na eleição lá em 2016, e de fato ela foi obrigada a retornar a esse servidor, e teve um monte de investigação isso daí, mas em momento algum chegou ao extremo de fazer uma busca e apreensão. Os Estados Unidos levam a sério essa coisa de manter uma certa compostura com o ex-presidente para evitar, eles entendem que você atacar um ex-presidente é a mesma coisa que atacar a imagem do país e coisa e tal. Aconteceu isso com o Trump, e existem várias leituras disso daí. Primeiro é, olha, o crime de você ter documentos confidenciais e coisa e tal, na verdade é só uma violação administrativa, não teria nenhum efeito maior do que isso. É lógico, se você for ver lá nos Estados Unidos, está cheio de democrata gritando que tem que prender o Trump e coisa e tal, e vamos culminar, o próprio Trump falava que tinha que prender a Hillary por conta dos e-mails e coisa e tal confidenciais que ela tinha. Agora, o grande problema é o que foi levantado aqui pelo Mark Elias, que é um jornalista esquerdista americano, que ele lembrou aqui o código 18, parágrafo 20.071 do código americano, que fala justamente sobre documentos confidenciais. Em determinado ponto ele diz aqui que a pessoa que for que cometer esse tipo de crime não tem, a pena é multa, muito caso muito ruim, pode chegar a detenção, mas não seria o caso do Trump. Agora, se a pessoa, aqui não mais de três anos e coisa e tal, mas seria muito raro isso, agora a pessoa não pode mais, ela fica desqualificada para assumir qualquer cargo nos Estados Unidos, para concorrer ou ter qualquer cargo nos Estados Unidos no governo americano. Ou seja, isso significaria que uma condenação dele, nesse caso dos arquivos lá, se encontrarem alguma coisa na casa do Trump, podem levar ele a se tornar inelegível lá nos Estados Unidos. É lógico, não é uma coisa que seria aplicável imediatamente, evidentemente que isso causaria um problema político enorme lá nos Estados Unidos, é mais ou menos o que a gente vê aqui no Brasil, que eu falo, por exemplo, que o TSE está doido para cancelar a candidatura do Bolsonaro, para impugnar a candidatura do Bolsonaro. Eles adorariam fazer isso. Só que eles sabem que se eles fizerem isso, vai causar uma debandada, vai ser um caos no Brasil. Porque aí você está jogando a democracia fora, né, Cid? Por mais que o pessoal critique Bolsonaro, deixa o povo votar e vamos ver quem vai eleger no final das contas. É a mesma ideia que o pessoal fica brincando de democracia, brincando de democracia, quando percebe que os democratas, que a esquerda, começa a perder poder, começa a perder a capacidade de se eleger, aí o pessoal acha que, não, peraí, então agora a gente tem que fazer coisa séria, tem que dar um jeito de impedir que o Trump concorra a qualquer custo nas eleições do ano que vem. E isso pode ser realmente uma medida desse tipo. Ou seja, pode garantir uma condenação ao Trump que o impediria de concorrer em 2024. Na verdade, tornaria ele inelegível para sempre lá nos Estados Unidos. Enfim, esse é o problema que está acontecendo. Ou seja, primeiro, foi uma violência contra um ex-presidente americano. Isso nunca aconteceu. Veja, ter documentos do governo é aquele negócio. O cara trabalhou quatro anos na Casa Branca. É natural que haja alguma confusão em documentos, esse tipo de coisa, tanto como a gente falou, vários outros ex-presidentes já tiveram esse tipo de preocupação, de documento e coisa e tal, mas nunca teve uma busca e apreensão como esse tipo de coisa. Isso realmente foi uma agressão e está sendo entendida como uma agressão por muitos republicanos lá nos Estados Unidos. Então, criou-se realmente um clima de crise lá, do pessoal não aceitar encarar isso como um escândalo. Realmente, a forma como o Ministério Público e a polícia fizeram essa busca e apreensão do Trump e claramente com o objetivo de colocar ele contra a parede e impedir ele de concorrer em 2024. Se acontecer, porque ainda está longe ainda, mas as pesquisas já estão dizendo que o Biden não tem chance. Se o Trump concorrer, ele ganha. Na verdade, a maior parte dos americanos preferia que não fosse nem Biden nem Trump, mas se só tivesse as duas opções, vai ser o Trump. Então, essa é a preocupação deles. É aquilo que eu falei para vocês. A esquerda está perdendo força no mundo todo. Cada vez mais difícil para eles se elegerem. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um último esforço desesperado, aproveitaram 2020, que tinha pandemia e daí tinha aquele negócio de voto pelo Correio, deram um jeito lá e o Biden ganhou essa eleição. E agora estão fazendo o todo possível para impedir a volta do Trump. É uma coisa que realmente é chocante. A gente está acostumado a ver isso aqui na América do Sul. Lá na Bolívia, a Janine Anjas foi presa depois de sair do poder, sendo que ela não fez nada de errado. Foi puramente perseguição política. A gente já viu em outros países por aí também ex-presidente sendo preso por pura perseguição política. Em alguns casos, tem ex-presidente sendo preso porque realmente roubou, como é o caso do Lula aqui no Brasil. Existe também esse perigo com relação a Bolsonaro. Muita gente fala que o plano do pessoal é exatamente esse. Lula ganhar a eleição, prender em Bolsonaro por qualquer motivo. Sempre vai dar um jeito de fazer isso. É fácil arrumar motivo para fazer isso se o cara não estiver no poder. Justamente para tentar abafar o bolsonarismo, vamos dizer assim. E sobre isso é aquilo que eu falo para vocês. Isso é um erro que a esquerda está correndo de achar que, por um acaso, Trump cresceu lá nos Estados Unidos e Bolsonaro cresceu aqui no Brasil e outros líderes que eles chamam de extrema-direita. Mas que, na verdade, são apenas líderes que não são ligados ao establishment político, que cresceram em vários outros lugares do mundo. eles estão errados em achar que a culpa é desses líderes, que foi um movimento, que o movimento aqui no Brasil é por conta de Bolsonaro. Eu não estou dizendo que Bolsonaro não tem uma importância grande ou que Trump não tem uma importância grande lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que esse movimento é muito mais um movimento de esvaziamento da esquerda, da população tendo acesso a mais informações, a informação descentralizada e distribuída, e se misturando no espectro político muito mais abertamente do que você tinha antes. Se Trump não puder concorrer em 2024, o The Suns leva mole isso. Quem não vai ganhar é o Biden. O Biden não tem chance em 2024. Agora, realmente criou-se uma questão lá de uma... É tão grande a perseguição ao Trump que realmente fica uma coisa estranha. Como o próprio Trump colocou, coisa de país eco de terceiro mundo. E não deixa de ser verdade. Realmente houve uma decadência institucional nos Estados Unidos impressionante por conta dos americanos, da elite política americana, dos democratas, do establishment político, não aceitar o Trump de forma alguma. Enfim, é uma coisa chocante realmente o que aconteceu lá. Vamos ver os desdobramentos disso. Tem muita gente preocupada com guerra civil lá nos Estados Unidos. Já tem governador falando em secessão. Está uma coisa realmente impressionante isso daí, porque, de fato, você chega num ponto em que não se caminha mais para um acordo, para as pessoas aceitarem a opinião das outras. Ao contrário, cada vez mais cada um para o seu lado. E veja, eu já falei para vocês, a informação descentralizada leva exatamente a isso. A cada vez mais as pessoas se separarem a ponto de eventualmente tornar mesmo impossível um regime como a democracia. Porque a democracia pressupõe alguma coesão. Ou seja, que um lado aceite a derrota na eleição. A gente tem opiniões diferentes, mas fizemos a eleição, tal lado ganhou, beleza, vamos aceitar. Isso sempre foi assim. Mas isso pressupõe uma certa homogeneidade. E isso acontecia no mundo até bem pouco tempo atrás. E com a informação descentralizada isso acabou. As pessoas se separaram em bolhas que não se comunicam. A única saída nesse caso, meu amigo, a única saída limpa de uma ditadura, porque a ditadura é outra coisa, você usar força para manter a coesão do Estado. É terrível isso, ninguém quer isso. A outra alternativa é você ter a sociedade de leis privadas. Você ter pessoas sendo governadas por governos diferentes. na mesma área. Cada um escolhe o político que vai querer lá, a empresa de segurança privada que vai se associar, e faz isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que no longo prazo a gente vai acabar chegando nisso. Não vai ser uma coisa imediata, não vai ser rápido, mas estamos caminhando para isso. A situação nos Estados Unidos está ficando feia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.